Por um enfermo que está em agonia. Pai misericordioso, Tu que sabes até onde chega a boa vontade do homem, Tu que sempre estás disposto a esquecer nossas culpas, Tu que nunca negas o perdão aos que recorrem a Ti, Compadece-te de Teu Filho, Que luta em sua agonia. Nós Te pedimos que, ajudados pela nossa oração de fé, Ele se encontre aliviado em seu corpo e em sua alma. Obtenha o perdão de Teus pecados e sinta a fortaleza de Teu amor. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que venceu a morte, Abriu-nos as portas da vida e contigo vive, reina, Pelos séculos dos séculos. Amém.